Alô galera, esse sábado às sete horas da noite vai ao ar o terceiro episódio, não é assim carrinho? Comigo é na bala, viu? O negócio tá arrochado, viu? Tá arrochado aqui no Batajouro, então você não pode perder aí Não pode perder não, viu? O meu Royco, viu? O perdo não deu assistir não, compra aquela pipoquinha aquele refrigerante, se sente na poltrona e vamos arrochar o nome no Comédia Monteirense e se inscreve e compartilhe e não se esqueça galera de se inscrever, compartilha e pode comentar e meter o like aí, viu? É assim, Cacá? Oxe, é desse jeitinho Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aí, é isso aí Obrigado galera Sábado às dezenove horas não sei que não pode perder aí um novo episódio aí Comigo é na bala Comigo é na bala, é É chão, vai com as dores É melhor, Cacá Comigo é na bala, cadê Marabá? Cadê? É no tiro, é no tiro É no tiro, é no tiro Cadê? Mostra aí, mostra aí Aí, ó, ó É no tiro, é na bala, cadê? E aí